Fala aí galera, meu nome é Patriota e Ladies and Gentlemen vamos fazer a estreia da skin aqui de Lúcio Lúcio boladão, Lúcio douradão, esse daqui é o Lúcio douradão, a gente pode ver ele aqui Geralmente nesse mapa a gente vê ele em cima, vamos subir com ele Acho que é aqui, olha ele Super douradão, a gente usa a outra versão dele né, que é a prateada Essa versão aqui também é legal, mas eu prefiro a outra Ainda acho essa skin prateada do Lúcio dessa daqui uma das skins mais maneiras que existem no Overwatch Vambora Como é que tá nosso time? Parofa né Caraca mano Isso que eu tô gostando muito mais de jogar que o Deathmatch Dependo de ninguém, não sei de mim Tem Mercy lá O time inimigo sempre tem dois tanques Nossa Nossa Nossa, olha a vida Ah, também Não dá, cara, não posso ficar jogando na brincadeira Tem que ficar com a aura de cura a maioria do tempo Bora, soldado, se mexe, cara Caraca, mano Ah, não, olha a vida Meu Deus, eu não vi a vida dele Seria bom se o soldado voltasse, aí ele voltou Caraca, mano Top elimination, uma elimination, uma Tô bronze em dano Com o time em full DPS Jesus Jesus, quick play Eu vou jogar como se eu tivesse De lúcio DPS mesmo Ah A melhor coisa que eu faço É, lúcio DPS, lúcio tanque Lúcio killer Uh Nossa, ainda pegou na cabeça Tô preso Que ele apoia, né Demand speed boa pra ele Pra ele poder fazer A Zara voltar Eu tinha que estar de ult quando ela fizesse isso Ah Oh, isso é uma damn Tchau Nossa, achei que era aqui Meu Deus Tava segurando o dedo Sabe quando tu tá segurando o dedo só pra isso? Era eu Não vai subir não Não vai subir não Volta Eu tava segurando o dedo só pra isso Assim que eu escutei foi instantâneo Pá, dedada mais forte que eu já dei no Q na minha vida Finalmente, os DPS começaram a matar Tem pouco Hum, ah Essa daqui é boa pra gente poder dar umas empurrada 4 3 2 1 Let's do this Captcha Caramba, a parede tá me segurando Uuuuh Quase que eu faço uma cesta com ele Meu Deus do céu, ficou muito pouco 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 11 11 12 12 16 15 16 16 Oh, 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 oh Eu levanto o cara porque o cara no ar é mais fácil de acertar os tiros, tá ligado? Ah, não, é melhor Nossa, será que a gente vai ganhar isso aqui, cara? Tô nem acreditando Vai lá, hein, tô dando um trabalho de lúcio, hein Aí, pra gente tá em terceiro lugar de dano é brincadeira, viu? Nossa, eu tô com a fominha, time É, nossa, impressionante, cara Impressionante Tô nem acreditando Ainda tentou roubar meu kill Caralho, ele fez dois ali, caraca Ele deu dano em todo mundo A speed, a speed do lúcio, só ajeitando Só ajeitando, só ajeitando Pô, mano, isso aí é lúcio Isso daí eu levou até mim mesmo Para com isso Perceberam ali a jogada do lúcio, né? Só administrando ali na parada Ai, maluco, não vou nem tentar a sorte de novo, não Chega, chega Chega desse lúcio aqui agora Ah, malandro, não Tá bom, tá bom, tá bom Foi uma boa strategy skin A gente conseguiu fazer uma função muito boa Ficamos em terceiro lugar de dano com o lúcio, mano Com 5, 5 DPS no time É isso daí Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham dessa skin Vocês gostam dessa? E qual das duas que vocês preferem? Vamos olhar de novo, ó Lúcio Ribbit Ribbit não É hip hop ou Hip Hip hop Quer dizer Hip hop ou ribbit Qual das duas que vocês preferem? Eu prefiro essa Ele me lembra muito um sapo aquela ali Essa daqui eu já não lembro tanto É isso daí Já vou até ó De volta Se inscreve no canal Se inscreve no canal e se inscreve no vídeo Até o próximo episódio Valeu Pronto Tchau Tchau